a ilusão ó a iluminação que só essa telha já conferiu aqui dentro o galpão beleza só pra você ter uma ideia eu ia colocar a iluminação aqui colocar umas lâmpadas aqui e nem precisou olha aí o salão está saindo ele é translúcida e aqui nós temos então a combinação telha termoacústica e translúcida e a telha opaca então dessa forma nós temos a combinação desses dois produtos a união dos dois é com dois perfis base e o topo eles como se fosse uma cartola que ela entra aqui e faz a fixação beleza um abraço apresentamos pra você a telha termo painel que casa com a telha sanduíche ideal para cobertura de grandes galpões indústrias de alta performance onde você necessita de manter uma temperatura ambiente controlada onde tem robôs e etc então tá aí a telha sanduíche opaca metálica essa telha forro conhecida tradicionalmente que vai casar na lateral com a nossa telha termo painel material oriundo da Alemanha ele faz esse casamento perfeito então tá aí mais uma sugestão da PoliSolution para você consulte-nos e teremos o maior prazer em atendê-los um abraço termo painel que que é uma telha termo painel é um painel de um metro de largura 980 que encaixa perfeitamente nas telhas existentes de mercado e tem 30 milímetros de espessura e o mais importante 12 metros de comprimento 11 metros e 800 e assim você pode com uma única telha você fazer uma lateral uma linha contínua de entrada de luz então tá aí muitas muitas soluções se dão hoje com telhas mais estreitas e aqui ou na Europa o pessoal trabalha com um metro de vão livre no mínimo então essa telha aqui com 12 metros de comprimento 30 milímetros de espessura com efeito antiofuscamento ou seja quando o sol bate lá em cima não tem aquele facho de luz que bate dentro do barracão redução de calor pessoal não adianta você colocar uma telha térmica sanduíche tipo isoeste tuper essas telhas e você colocar uma entrada de luz uma telha é por exemplo uma telha trapezoidal de 0 8 milímetros outros materiais com menor redução de calor né então depois nós iremos mostrar aí os índices aí de condutividade térmica a deficiência térmica dessa telha que é fantástico é maravilhosa então tá aí produto fácil de instalar elimina um monte de substruturas um monte de coisa com 12 metros você pode fazer também o transpasse nós iremos mostrar aí pra você então tá aí chegando da Europa uma telha muito bacana muito fácil de instalar muito fácil de de ser colocada a beleza a transmissão de luz desse material o a estanqueidade pois não tem emenda né então é um material maravilhoso o transpasse iremos mostrar aí também a polissoluxa dá todas as dicas para você de como você fazer uma cobertura com esse tema hoje que é bastante recorrente muito muito produto né já com problema 10 15 anos é não que há 10 15 anos não existir solução tinha solução mas essas soluções hoje não são mais suficientes então hoje além de passar a luz você tem que ter a redução térmica termo acústica né 25 decibéis a nota aí é fundamental para você na região de aeroportos e etc você vai gostar desse desse material né então tá aí pessoal uma uma solução tá aí vendo aí as né as telhas facilidade de de instalação com conjunções metálicas com conforme você está acostumado a trabalhar então tá aí um produto fantástico 12 metros de comprimento podendo chegar até 24 metros em duas única peça né facilidade de montagem material com redução redução térmica de calor redução de decibéis 25 então se tá aí um produto maravilhoso para você e que você pode estar utilizando no seu dia a dia iremos mostrar numa sequência em outros vídeos o transpasse iremos mostrar também a comparação com outros produtos iremos mostrar os índices de eficiência térmica e assim por diante então tá aí mais uma solução da poli solucion para você então pronto poli solucion soluções em policarbonato venha para cá você também um abraço até o próximo é isso aí pessoal então esta é a novidade de uma linha contínua né aquilo que você está acostumado com os domos de iluminação natural esta telha é de origem na Alemanha na Itália na Europa de um modo geral é uma telha termoacústica né então ela tem 30 milímetros algumas fábricas com 20 25 milímetros e dessa forma então você tem a transmissão de luz com a redução de calor e o conforto térmico que hoje é exigido inclusive com uma predominância da compra de telha sanduíche é sanduíche com isopor sanduíche com poliuretano com pir né aí os fabricantes como a a isoeste como outros fabricantes aí tuper danica e outros fabricantes aí que você tá acostumado ver no mercado então essa telha aí normalmente de 12 metros de comprimento até 12 metros de comprimento né e assim você pode encomendar a sua telha e colocar no seu barracão tira lá uma telha de um metro e coloca essa daqui tá então tá aí uma bela solução para você fica aí as dicas para você tem as imagens aí como encaixar telha sanduíche com a nossa telha a nossa própria telha é com ela mesma né você pode fazer uma uma montagem aí numa é de uma grande área também somente com o termo painel né então fica muito legal pessoal é isso aí então tá dado o recado um forte abraço e tudo de bom a ilusão ó a iluminação que só essa telha já conferiu aqui dentro do galpão ó beleza só para você ter uma ideia eu ia colocar iluminação aqui colocar umas lâmpadas aqui e nem precisou e olha aí o salão tá saindo ele é translúcida e aí e aí e aí